Olá, sou a Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Quer ser feliz? Hoje vamos ao penúltimo e décimo primeiro passo na construção do seu código da felicidade. Autocontrole. Ter autocontrole é um dos principais requisitos para quem tenta preservar a felicidade na vida. Só nos damos conta de que não estamos felizes quando nos sentimos infelizes. Com autocontrole é igual. O autocontrole é uma parte invisível do nosso ser e nosso bem-estar. É quando perdemos o controle que percebemos que algo vai mal. E se isso está acontecendo com frequência, fica atento, observe. Algo está de fato ocorrendo e você tem a oportunidade de mudar. Cada um de nós escolhe como viver até o momento do fim desta vida. Isso inclui todas as estradas que decidimos percorrer e como caminhar em paz ou com estresse. Chama-se livre-arbítrio. Claro, cada dia que vivemos é um dia mais próximo da nossa morte, que é de fato a única certeza que temos na vida. Todos sabemos disso. Então por que passar dias e mais dias desperdiçando esforços com coisas sem importância, optando por nos chatear, tomar decisões que levam a uma ilusão de felicidade, que mais cedo ou mais tarde se voltará contra nós. Por que não usarmos nossos dias nesta vida para fazermos escolhas, não de forma irresponsável, mas sim de forma consciente, que nos levarão à felicidade verdadeira. Autocontrole não é apenas uma escolha. É um barômetro da nossa taxa de felicidade. Não estou falando aqui sobre ilusões, momentos de felicidade. Presta atenção naquele sentimento real de felicidade. Um sentimento de plenitude, paz ao seu redor. A presença ou ausência de controle e autocontrole é um bom indicativo disso. Qual a sua taxa de felicidade hoje, de 1 a 10? Se tiver qualquer dúvida, pergunta, dificuldade nesse processo da descoberta do seu código, escreve por e-mail é cris, arroba crisdelbone.com ou no WhatsApp, que é 202-413-1418. Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!